...me pedindo a Deus, o que eu poderia compartilhar com vocês? E eu tive uma visão, filhos, e a visão foi essa que eu coloquei. Pode soltar aí, de favor? A visão foi essa aí. Eu tive uma visão de uma corrente. E na hora que eu estava tendo essa visão, o Espírito Santo foi me dando alguns discernimentos relacionados a isso. Por isso que hoje, eu quero estar compartilhando com você, que é a nossa palpa de elite aqui, aleluia, algumas coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração, dentro desse tema, o poder da conquista. Eu queria que você falasse comigo, falasse, diga assim, o poder da conquista. Fecha os seus olhos, não tem uma palavra de oração. Quando você fala assim, não fala comigo, ministra, não fala assim, que é a luz do seu voz. Orar, abaixou, cantar. Te agradecemos, amado, pela tua presença. Que estás aqui essa noite. Podemos sentir, Senhor, desde o início da comunhão, a tua presença aqui passeando no nosso meio. Vai falando conosco, Espírito Santo. Vai quebrando as barreiras. Estabelece o teu selo, amado Jesus. Senhor, que haja essa noite aqui no meio da nossa liderança e perture sobre a liderança da nossa igreja e de todas as igrejas que estiverem ouvindo essa mensagem, Pai. Essa opção, o poder da conquista. Oramos agradecidos e declaramos toda a vossa vontade do Espírito. Que o Senhor se calem, seja emocionada nessa hora e que somente a sua voz se faça ouvir. Em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Amém. Pode desligar o meu celular, por favor, que ajuda o meu Deus. Amém. Bem, queridos, como eu falei para vocês, eu tive realmente essa visão dessa corrente. E eu estava dizendo, Senhor, o que está relacionado a isso? O que o Senhor está querendo falar para a nossa liderança relacionada a isso? Deixa eu falar para você. Vocês têm líderes que sonham grande. Vocês têm líderes que sonham alto. Porque um dia nós fomos inseminados dos sonhos de Deus. E sempre as promessas de Deus para a nossa igreja, quem está aqui já há algum tempo sabe. As promessas de Deus para o nosso ministério são promessas grandes. As promessas de Deus para aquilo que a gente vai viver. Eu ouvo a Deus porque, de certa maneira, eu e o pastor Ricardo já temos vivido muito dessas promessas no Ministério do Família do Sucesso. Já vivemos, assim, uma expansão maravilhosa de Deus no Ministério do Família do Sucesso. Mas nós cremos que Deus tem isso para a igreja. Amém. Agora, para a gente viver isso, esses sonhos, para a gente conquistar essa cidade para Deus. E não só o lance de simplesmente falar, pastora, eu tenho promessas pessoais grandes. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você tem Deus grande? Então, você tem um futuro brilhante adiante de você. Você tem um futuro grande? Você pode esperar coisas grandes de Deus nos conviver. Então, queridos, só que o Senhor está no meu coração. Eu gosto muito de falar o seguinte, o número um é um número muito pequeno para se viver com o sonho. Se falar só eu e o pastor Ricardo, só o pastor Léo e a pastora Ju. Gente, vamos conquistar essa cidade para Deus, vamos ganhar almas. Vamos fazer a diferença. Vamos abençoar as crianças. Vamos abençoar os ministérios. Só a gente? Só um não dá. Nós, de fato, precisamos de uma equipe. E eu louvo tanto a Deus, queridos. E o pastor Ricardo, agradecemos tanto a Deus por você estar aqui hoje em noite. Por você fazer parte dessa equipe. O lance da equipe, ela tem tanto poder. Eles conhecem muito bem essa história aí, que a gente vai ver agora. Aí, de Gênesis, capítulo 11. Em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Verso 4. Disseram, vim de edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus e tornemos cérebros o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Verso 5. Então, desceu o Senhor para ver a cidade, a torre, os filhos, os homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um. Diga comigo, o povo é um. O povo é um e todos têm a mesma linguagem. Fala comigo, a mesma linguagem. Isso é apenas um começo. Olha aí, damos uma soa aí, mas acho que chegou a frase dele. Isso é apenas um começo. Agora, não haverá restrição para tudo que tentam fazer. Vim de edifiquemos e confundamos ali a sua linguagem. Para que eu não entenda a linguagem do outro. Diz tarde, o Senhor despeçou ali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se, e foi, por nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E tem, olha, um finalzinho aí. De toda a terra. Não, vocês podem ver que essa história contada na torre de Babel me chama muita atenção, queridos. Porque nem Deus pôde um povo livre. O Senhor disse assim, eles têm a mesma linguagem. Eles falam a mesma coisa. Se diz assim, é GL. É GL, é GL, é GL, é GL. Todo mundo. Fala, Fábio. Se diz, seminário de finanças. Uau. Todo mundo, seminário de finanças, seminário de finanças. Está todo mundo junto. Eles tinham a mesma linguagem. Eles eram como só. E sabe qual foi a conclusão? Que os céus chegaram ao respeito desse povo? Foi assim. Ninguém vai resistir a eles. Ninguém vai consegui-los. Vai conseguir fazer os parágrafos. Então, queridos. Eu quero dizer para você hoje. Que o poder que conquista é o poder da unidade. Diga comigo. O poder que conquista. O poder que conquista. É o poder da unidade. É o poder da unidade. Agora, o que que às vezes tem atrapalhado nós da nossa igreja? Que pode querer atrapalhar, né? Pode querer atrapalhar, sabe por quê? Porque se o Senhor trouxe uma palavra para nós. Se Ele falou, olha, minha filha. Eu quero que essa corrente, ela seja unificada. Que não haja elos quebrados. E nem fracos. Então, se o Senhor está trazendo essa palavra. É porque hoje aqui, alguns de nós. Precisamos conferecer o elo dessa corrente. É porque alguns de nós aqui hoje. Precisamos fortalecer a nossa unidade. E eu gostaria que à medida que a gente for passeando. Que eu vou dar uma parte bem prática aqui. Que você pensasse em você. Que você pensasse em coisas a respeito de você. Antes, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ser agora crente inchado, tá? A gente fala uma coisa, vai puxar mais. Em vez de ser crente em paz. Você pega e fala. Poxa, Tati mesmo, precisa dessa palavra. Não é impugia. Não compete, não. Vamos ser crente inchado. Vamos lá. Então, vamos ver algumas coisas. Alguns impedimentos. Que tem atrapalhado realmente. Para que nós sejamos um. Para que a gente conquiste. Para que a gente viva aquilo que Deus quer que a gente viva. Porque nós juntos como igreja vamos alcançar. E como Jesus subiu o que Deus tem para nós. Mas houve algumas coisas que podem atrapalhar. A primeira é essa aí, ó. Não respeitar as diferenças. Eu queria que você falasse comigo. Diga não respeitar as diferenças. Não respeitar as diferenças. Sabe, queridos. Uma das coisas. Que faz o elo da corrente da unidade. Para que a gente conquiste e viva tudo que Deus tem para nós. Se quebrar. É quando a gente não respeita as nossas diferenças. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está numa igreja. De pessoas diferentes de você. Nós tivemos criações diferentes. Nós crescemos em meio ambiente diferentes. Nós somos alunos culturalmente diferentes. O estudo diferente. Então, sabe o que vai acontecer? Temos temperamentos diferentes. Valores diferentes. Nós somos diferentes. Eu queria que você olhasse. E para quem está do seu lado? Não, nem para você aí, irmão. É, é difícil, né? Eu queria que você olhasse aí. E diga assim para essa pessoa. Eu sou muito diferente de você. A gente precisa aprender a respeitar as diferenças. Por isso que eu coloquei ali os óculos. Coloquei os óculos porque cada um vê a vida com os óculos. Da cor dos óculos que usa. Eu posso ver a vida amarela. Você vê a vida verde. Por exemplo, eu estava conversando com uma líder esses dias. E ela estava dizendo para mim, pastora, é muito difícil para mim depender de alguém. Chegar e falar assim, me faz um favor, traz um copo de água para mim. Você pode fazer uma comida? Eu não estou passando muito bem. Essa pessoa falou para mim, na mesma semana eu ouvi duas lindas e eles falaram para mim, pastora. Isso para mim é muito difícil depender. É muito difícil dizer, ai, eu preciso da sua ajuda. Está fragilizado. Sabe o que eu falei para essas duas pessoas? Eu falei assim, olha, é muito interessante. Eu te compreendo, mas eu não te entendo. Porque para mim é tão fácil me dar um favor. Se eu estou na minha cama, por exemplo, e eu preciso de um copo de água, eu simplesmente falo, amor, atrás do copo de água, por favor. E eu vou ser sincera, eu sou da classe de pessoas que ainda lá no fundo, posso confessar uma coisa para vocês? Eu acho que sim, ele tem que me trazer um copo de água. Porque o tanto que eu trabalho nessa vida. O tanto que é coisa que eu faço por ele. Oxe, é tipo assim, ele não me entrava com o copo de água e feliz. Eu estou me ajudando. Então, eu sou daquelas pessoas que eu não tenho problema de me enxergar e falar aqui, eu estou precisando de você. Me ajuda, vamos lá, é nós. Mas tem gente que é muito difícil. Antigamente, muito tempo atrás, eu olharia para pessoas assim e diria, meu Deus, que horror. E já começaria a taxar. Centralizadora. Perfeccionista. Talvez, é que eu não sabia, né? Mas essas pessoas, talvez, olhavam para mim e diziam, e você, acomodada, preguiçosa? Porque se a gente começar a se taxar com nomes pejorativos, não vai dar certo, amém? Então, o que a gente tem que fazer? Nós não somos melhores, queridos, que vivem aqui na igreja. E eu quero, por favor, que você olhe para a liderança que está aqui. Para nós que trabalhamos juntos. Para ser o líder de ministério. Eu queria que você olhasse para os seus pastores. Eu queria que você pensasse agora também, fora pensar em você, nos seus liderados. Eles pensam diferente de você. Nós não somos uns melhores que os outros. Nós somos apenas diferentes. Eu gosto muito desse texto da palavra, que diz assim, Filipenses 2, 13, 4 a 9. Nada façais por contendo a vangloria, mas com humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Eu vou chegar e achar-se de superior a mim. Eu vou dizer, como eu posso te servir? Enfim. E diz aqui, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse do outro. Eu vou chegar a Bild e falar, Bild, por que você não precisa do seu ministério que eu posso te ajudar? Ou eu vou falar, oxe, eu não tenho nada a ver com o ministério de Vivi. Nada. Isso é problema da Bild. Não. Isso não é uma igreja. Não é um zéu. Se a Bild me pediu ajuda e eu posso ajudar, eu vou ajudar. Ou eu vou dar um jeitinho de ajudar. Ou eu vou colocar alguém para ajudar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, não lembra? Olha, diz aqui, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a título de vocês, a mesma de Cristo. Por isso, Jesus é o nosso modelo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Mas vaciou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado de forma humana, milhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de Cristo. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Que ele discurta, nós somos servos e servos dos nossos irmãos aqui na igreja. Unidos. Tão junto. Olha, às vezes a pessoa diz, eu posso fazer tal coisa? Tati, eu não posso fazer isso? Você pode me perguntar, como é que eu posso te ajudar então? Eu posso te ajudar de alguma maneira. O projeto de Deus, queridos, é de fato que eu considere um outro superior a Deus. Sabe outra coisa que às vezes tem pedido de nós sermos um? Olha aí, olha, eu me adianto estarmos sendo um. E é a segunda coisa que eu quero citar. Se prender a expectativas frustradas. Dia comigo, se prender a expectativas frustradas. Eu quero te afirmar uma coisa que hoje à noite, se você não sabia, fique sabendo. Você será frustrado na igreja. Pessoas da igreja vão te frustrar. Talvez seus pastores vão frustrar suas expectativas. Talvez vocês vão pensar, poxa, pastora Maíra, podia ter me ligado, não é? Eu faço tudo lá, eu venho mandar no WhatsApp. E agora não me encovo. Eu quero te dizer, talvez um dia, eu vou frustrar-vos. E aí? O que a gente vai fazer? Sabe por quê, queridos? Nós vamos nos prender a essas expectativas frustradas? Nós vamos dizer, aquele irmão me decepcionou. Aquela pessoa não agiu como eu queria. Seguinte, vou fazer aqui. Não, tem uma pessoa que eu conheço que ela fala assim. Eu tenho um cemitério na minha cabeça. Me decepcionou, eu enterro nesse cemitério. Aí pergunta e eu falo, amor, morreu. Isso não pode existir aqui no nosso meio. Nem no meio da igreja. Nem a gente pode ensinar isso. Nós precisamos, em nome de Jesus, aprender a superar essas coisas. E algumas coisas que eu coloquei aqui, muito importantes para você te ajudar a superar isso. É você. Eu tenho que aprender a olhar para a Cíntia. Em vez de olhar para os meus olhos e falar assim, como assim a Cíntia não consegue? Se eu consigo. Por que a Cíntia fala que não consegue fazer reunião? Por que a Cíntia fala que não consegue fazer tal coisa? Mas eu consigo e ela não consegue. Deixa eu te falar uma coisa. Dar algumas dicas para você. Veja o contexto de vida da pessoa. A pessoa é diferente de você. Então, comece a ver um contexto de vida diferente. Outra coisa que eu vou valorizar, eu vou, em vez de ficar me prendendo nas expectativas erradas, eu vou valorizar as virtudes da Cíntia. Porque, gente, tem coisas aqui entre nós, que a gente olha para o outro, que a gente diz... Cíntia. Deus, que me guarde. Na minha casa não parece uma boca. Tá, na nossa casa. Mas aqui a gente é a igreja. Então, sabe o que a gente vai fazer? Em vez de eu ficar olhando só o que a Cíntia faz de errado? Aspas. Ai, a Cíntia, isso. Que tal? Eu quero te dar uma dica para a gente vencer essas coisas. Talvez você está enfrentando um tipo de relacionamento com algumas pessoas da igreja. Ou já enfrentou. Ou vai enfrentar. O que a gente tem que fazer? Eu tenho que falar assim. Em vez de eu me focar no que ela tem de limite, de ruim e de limite, eu vou me focar no que a Cíntia tem de novo. Sabe por quê, gente? Senão a gente vai se relacionar com ninguém. Se eu começar a ver só os defeitos dos outros, nós vamos viver que nem cegas pessoas que eu conheço. Que só conseguem viver cegas de bicho. Aquele jeito não dá conta. Então, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem que ver as virtudes. Eu vou ver a virtude da Cíntia. Bem, a Cíntia, ela não é tão boa naquele negócio que eu vou organizar. Mas quando eu põe ela para falar, ela é top. Vou pôr a Cíntia para falar, vai. Vou pôr a Cíntia para falar. Pega o microfone, Cíntia. Glória a Deus. Não é tão boa para tal coisa. Mas se foque nas virtudes das pessoas que estão perto de você, trabalhando com você, aqui no nosso grupo. E, queridos, a gente vai se ofender. Porque como o fero, o fero se afia. Assim eu vou me ao seu companheiro. Vão aparecer situações que nós vamos ofender. Mas a pergunta é a seguinte. E agora? Quando você olhar para uma pessoa e falar, caramba, ela é muito diferente de mim. Ela vê a vida muito diferente de mim. E se você fez expectativas com algum líder, algum irmão da igreja, e essa pessoa se decepcionou, ou até aqui mesmo, ou com algum pastor, a gente se inclui. Coloca aqui. Respeitar as diferenças, não deu para respeitar, ou se prendeu em expectativas frustradas. O que a gente vai fazer? Eu quero dizer para você algumas coisas importantes nessa parte final. Algumas características de uma equipe que conquista e vive o projeto de Deus. Eu já trabalhei com muitas equipes conquistadoras. E eu me lembro que nós tínhamos algumas dessas características. E eu quero dizer para você algumas características muito importantes. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu quero que você se imagine assim. Eu vou mandar também depois para vocês o PowerPoint que essa mensagem. Vocês querem? Eu fiz com tanto carinho. Estou de parabéns? Olha aqui. Eu queria dizer para vocês. Eu queria que você imaginasse a nossa equipe aqui. E eu queria que você imaginasse a equipe que você cuida. Então, uma equipe conquistadora que vai conquistar e fazer um trabalho excelente com as crianças. Uma equipe de casais maravilhosa. Uma equipe de interseção. E por aí vai. Algumas características importantes. Ela atende para o pedido do céu. E esse pedido do céu começa com esse pedido que eu quero reafirmar o que eu estou falando para vocês de Jesus. Olha o que Jesus falou em João 17. Ele disse, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para a junta de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome e que me deixe. Para que eles sejam... Eles sejam todos... Um. Assim como nós. Afim de que todos sejam um. E como és tu, oh Pai, em mim. E eu em ti. Também sejam eles em nós. Pai, que o mundo creia que tu me viaste. Eu estarei transmitindo a glória que me tens dado. Para que sejam com mim. Como nós somos. Uma pessoa... No leito de morte. Normalmente ela só fala coisas muito importantes. Ela não fica lá brincando com o que ela fala. Jesus... Ele estava... Há momentos de ser crucificado. E nessa última oração... O que significam as suas últimas palavras? Significa que o que ele falou... Ele queria muito... Era muito importante. Ele fez o glória. Ele falou... Pai, eu quero te pedir. Faz os meus discípulos... Serem unidos. Pai... Faz os meus discípulos, Pai... Serem unidos como nós somos. Por isso, queridos... O diabo... Ele luta tanto contra a humildade. Porque ele sabe... Que o povo unido... Conquist a terra. E eu quero fazer uma pergunta... Para você aqui hoje à noite. Você tem ouvido a Deus? Ou dado ouvidos ao diabo? Às vezes, quando ele fala assim... No ouvido... E você viu fulano? Ele te cumprimentou hoje. Você viu tal pessoa... Não sei o que... Não sei o que lá. Você tem ouvido a Deus? Ou ao diabo? Então, eu quero te falar... Que... Essa é a equipe que conquista... Ateite o pedido de Jesus. Jesus, ele fala... Eu quero que ele seja um. E uma equipe... Que sabor, queridos? Ela tem que ter a prática... Do perdão. Eu e meu esposo... Vocês sabem... Nós tivemos 25 anos de casado no passado. E, queridos... Eu afirmo para você... E tantos que são casados aqui... Podem confirmar. Eu não teria chegado aqui... Porque eu... Eu sinto que eu tenho... Um casamento zerado. Sabe aquela sensação... Que eu acho um privilégio? Eu não tenho tendência do passado. Quando eu... Pessoal, eu te discuto... É como se fosse a primeira vez. A gente não fica... Porque em 1977? Porque na onde deu? Porque tal dia? Não. A sensação que eu tenho... Quando a gente... É... Tem uma divergência... É que a gente... É aquela nova. Por quê? Porque nós... Fazemos isso aí. A nossa equipe familiar... Tem a prática... Com o perdoar. E assim... Ela é a igreja. Se um liderado... Pisar na bola com você... Se alguém aqui da equipe... Pisar na bola com você... Alguém aqui da equipe... Já pisou na bola com você? Alguém da igreja... Já pisou na bola com você? Eu quero te dar uma dica. O que você vai fazer? Você vai tentar resolver. E tem três maneiras... De você resolver. Quantas maneiras? Três. Você vai falar... Diretamente com Deus... Se você sabe... Senhor... Essa pessoa... Que o André fez... Ela foi legal... Pai... E as vezes... Eu... Pai... Trata o meu coração... Eu perdoo o André... Eu quero perdoar o meu coração... Você sentiu que não ficou zerado? Glória a Deus. Sentiu que não ficou zerado? A segunda maneira... Você vai falar... Com... A pessoa... Eu vou chegar e tentar falar... O André vai falar... Pô... Você acredita... Gente... Nós éramos líderes do Ministério de Casais... Eu não passo o encargo... Líderes novinhos... Passou o encargo de 18 anos... Eu... Também de 18... Certa vez... Uma... Jovenzinha... A gente se casava... Do nosso Ministério de Casais... Ela ficou muito ofendida... Mas muito... E ela chegou com o encargo... E ela... Ela fazia assim... Deixa eu te falar uma coisa... Você lembra disso? Era branquinha... Foi vermelha... O que foi? Um dia... Você estava... Falando... Alguma coisa... E você disse assim... Faz tal coisa... Tal coisa... E você pegou em mim... Como se estivesse se empurrado... Você é que eu fenei muito... O encargo... O encargo nem lembrava... Do que tinha feito isso... E ela estava morrendo... Mas ela fez certo... Ela chegou para ele... E falou... Você tem que ver isso... Falando... Ela chegou para ele... E ela... Se esclarece... Aí o encargo falou... Eu... Como diz o nosso... Que ele passou... Eu preciso da ele de novo... Ele falou... Muito perdão... Quero te pedir muito perdão... Ele falou... Me perdoa... Não foi a minha intenção... Quando que eu fiz isso... Eu nem lembro o dia que eu fiz isso... Por favor... Me perdoa... Aí ela chorou... O marido... E tal... Era uma menina... Que estava pronto... Cuidado... Pelos papais... Aquela coisa toda... Nunca alguém tinha chegado perto... Meu marido... Precisava de me morrar... Pegar nele assim... É normal... Não é problema... Não é problema... E aí... Ele pediu perdão... E ela... Graças a Deus... Voltou para o mistério de casais... E voltou a trabalhar no marco... Então a gente tem que falar com a pessoa... E se você vê que o negócio é exatamente complicado... Falar com o líder... Chegar para alguma liderança... Tentar resolver... Com os pastores... Mas a gente... A Bíblia diz que depender de você... Tenha paz por todos os homens... Outra coisa que eu disse... O que é errado fazer? Você pode até fazer... Você tem que saber que está fazendo errado... O que é errado? Olha só... Gente... Quando você não consegue... Perdoar a pessoa... Você vai lá e fala... Quando? O Senhor... Eu achando que foi muito chato... E tal... E você pede para Deus curar o seu coração... Mas você não conseguiu... Resolver interiormente... Porque está uma necessidade... De falar com a pessoa... Certo? Se você não fala com a pessoa... E guarda isso... E você tem uma de duas atitudes... Normalmente a pessoa tem quando faz isso... Qual é o resto de uma postura... Hipócrita e mentirosa... Falsa... Né? Ela está com um arranhão... Ela está ofendida... Ela está chateada... Tem ou não o título... Não interessa... Você está assistindo... Aí quando encontra a pessoa... Falça e fala... Ui... Tudo bem... Rapaz Senhor... E abraça... Mas lá dentro está... Está ruim... Ou começa a tratar a pessoa como... Mal... Com indiferença... Com brutalidade... Com ignorância... Porque está ferida... Ou uma outra coisa... Está lá dentro de você... Está... Se você não tratar... Está errado... Isso é pecado... Ok? Segunda coisa... Se você não falar com a pessoa... Que entra... Nessa... Nessa linha... Nessa perna linha... Aí você fica com aquilo no coração... Ou é indiferente... Mal criado... Ou... Falso... O que você tem que fazer? Tem que falar com a pessoa... O pastor... Essa pessoa não vai entender... Problema dela... Problema dela... O pastor só achou que aquela irmã... Foi bobo... Demais... Na conta... Infantil... Impersensível... Porém... O que a pastora falou agora? Nós somos diferentes... Aquilo ofendeu ela... Não me ofende... Mas ofendeu ela... Ofendeu ela... O que eu tenho que fazer? Uai... Te ofendeu, irmão... Me ofendeu... O pastor... Aí você falou comigo... Poxa... Eu acho tão normal falar assim... Mas se para você não é normal... Isso te ofendeu... O que eu quero te pedir... Perdão... Aí você vai lá... E entende a pessoa... E não importa se a pessoa entendeu... Concordou... Descordou... Riu... Achou ridículo... Sua parte você tem que fazer... É o quê? Você tem que fazer o certo... Você nunca vai deixar de fazer o certo... Porque você fez o certo... E alguém fez errado... Deu errado... Ah, pastor... Sabe o que aconteceu? Eu... Eu... Eu vi o... O cara... É... Pulando na casa... Aí eu fui lá de terceiro... E me deu problema... É... Continue tendo problema... Mas continue fazendo... O certo... A gente não pode deixar de fazer o certo... Então... O que você vai fazer? Vai procurar a pessoa... E vai falar com amor... Com carinho... Com jeitinho... Sem brutalidade... Olha... Eu quero te pedir perdão... Uma boa dica... Eu não sei pedir perdão... Sítio... Eu quero te pedir perdão... Por quê? Pastor... Eu fiquei ofendido... Com você... Você não teve a intenção... Ou teve... Mas era aquele dia que você falou... E tal... Aquilo foi ruim para mim... Eu tomava o recerto de perdão... Eu abro a chuta... E eu falo... Olha... Me perdoa também, pastor... Eu não quero... E mais... Santo... Mais espiritual... É quem pede perdão primeiro... Né... Mais cristão... Mais próximo de Jesus... Então... Você tem que falar com a pessoa... Aí... Você não fala com a pessoa... Está errado... Porque você vai ficar guardando... Sabe o que vai acontecer? A pessoa não sabe se eu estou chateada com ela... Aí vai repetir o comportamento que você não gostou... Até com a hora vai acontecer o quê? Pum! Um monte de coisa também... Você vai explodir... Por quê que explode? Por quê? Guarda... Porque trava... Se alguém explodir com alguém... Porque já está... Guardando coisa... Aí eu não falo... Tem o histórico... Aí sabe o que acontece... Que ninguém não fala com a pessoa... Pecado... Não fala com a pessoa... Mas fala... Com os outros... Você vai falar isso? Aí vai falar com os outros... E aí isso é... Errado... Feio... Mal caráter... E é pecado... Pecado... Se você não quer falar com a pessoa... Em hipótese alguma... Tenha a lombridade... De não falar com ninguém... Como é que você tem coragem de falar com os outros... E não tem coragem de falar com a pessoa... Não existe isso... Tem que falar com a pessoa... E se não falar com ela... Não falar com ninguém... E se não falar com ela... Tem que se resolver... A tal ponto... Que você nem seja falso... E nem seja mal criado com as pessoas... Porque a gente percebe... Pessoas que tem coisa no passado não resolvida... Que é obrigada a morrer... E que depois ou trata com indiferença... Ou com brutalidade... Gente que incrivelmente... Espoja da minha compreensão... De um cristão... Queimam o outro... Prejudica o outro... Arrem uma cama de gato para o outro... Fica torcendo para o outro... Se dar mal lá dentro... Que crente... Não tem umas coisas... Você está com ódio no coração... Quem? Isso... Mas com ódio não... É ódio sim... O que você está sentindo é raiva... O que você está sentindo é ódio... O que você está querendo camuflar... E colocar as vidas de anjo... Que você não tem... A gente tem que assumir os sentimentos... Tem que ser correto... Ser correto... Ser coerente... Não vou falar com ela... Também não falo com ninguém... E vou resolver no meu coração... Não tem como resolver... Então vou falar com quem? Com ela... Não resolveu com ela? Vou falar com a minha pastora... Com alguém... Porque tem que resolver... Tem que resolver... Eu já sentei gente aqui... Tem antegras... Falei... Gente... Começou uma vez... Começou com 5, 7, 9... Sentei os dois... E falei assim... Vocês são líderes... Vocês são pessoas de Deus... Que eu ouro... Só que é o seguinte... Vocês tem que se resolver... Vai ter que resolver... Porque do jeito que nós vamos continuar aqui não... Como líder não... Sem aprender a periguar... Sem aprender o fundamento básico do Evangelho... Que é amar... Que é... Considerar o outro superior... Que é... Não estandalizar o outro... Que é não pensar em si... Não dá... Você pode ser líder não... Você pode ser ovelha... Com essas intrigas... Com essas formas de perdão... Com essas picuenas... Com essas fofotas... Vocês vão ter que olhar no olho aqui... Se abraçar igual um menino... Se beijar... Agora vai resolver esse negócio... Então... Tem que... Resolver... Nunca deixe de fazer... Porque é sempre... Desculpa... Eu tenho a minha espada... Não sei... Você é bem... Olha aqui... A gente colocou aqui... Eu coloquei... Uma equipe que conquista... É uma equipe, gente... Que se protege... Porque sabe... Você fala assim... Às vezes está em uma reunião... Está em alguma coisa... E fala assim... É... Vou te falar... Viu, Cíntia... A build... Ninguém merece... Fazer um trabalho... Aí o outro... Chega... Fala lá... E faz assim... Falou alguma coisa... Falou, gente... Comunicação... São só palavras, não... Comunicação... É gesto... Então... A gente tem que se proteger... Sim... De alguém que fala... Ah... Deixa a build... Deixa a build... Você já falou com ela... Já falou com a língua... Tá... Vamos mudar pra frente... A gente tem que se proteger... E essa última coisa... Se ama... Em todas as esferas... Uma equipe... Que conquista aquilo... Se ama desde o pensamento... Eu não vou ficar pensando mal... Da Leia... Porque se eu pensar mal... Da Leia... Eu vou falar mal da Leia... Eu gosto muito do livro... Da Joyce Maia... Que eu me indico pra vocês... Que diz assim... Reduzem o meu amor... E ela fala... Pra gente começar a amar as pessoas... Desde o pensamento... Então eu vou começar... Pensando nos meus liderados... Pensando nos meus líderes... E eu sei que assim... A gente vai viver... O mais de Deus... E eu sei que... Obrigado.